Desde que saiu a música nova das meninas, meu Deus, eu preciso logo ver. Pode entrar. Oi, Mariana. E aí, tá fazendo o que? Ah, eu tô vendo aqui que as meninas vão lançar um outro clipe, tá muito animada. Oi, gente. Gente, vocês não viram a Natácia, não? Não, ela não apareceu por aqui hoje, não. Não sei que milagre, porque sempre ela tá por aqui. Pois é, Mariana, e desde quando construir essa piscina aqui na tua casa, ela passa a semana todo dia tomando banho, não sei como ela ficou doente, viu? É muita bote-mobel de piscina, é porque vocês são grandes, não gostam. Eu gosto, só não tomo todo dia, porque faz mal o cloro e qualquer dia eu só ficar tomando banho direto quando eu largar meu couro. Pior que é mesmo, viu? Gente, a campainha tá tocando, é bem a Natácia, eu aposto. Eu vou ir lá ver. Oi, Mariana, o Gabriel tá aí? Tá lá, tá aí, tô aí. Gabriel, vim aqui. Tá certo, já tô aí. Eu tenho certeza que a Natácia quer plantar alguma coisa. Não duvido nada, viu, porque eu acredito que ela é. Gabriel, o que tá lendo tomar banho de piscina? Não é melhor não, já está de noite e precisa da função da Mariana. Ela não vai brigar não. Eu não sei não. João, Vitor, eu sabia que ela estava contando, ela já tá chamando o Gabriel pra tomar banho de piscina escondido. Mas isso não vai ficar assim, eu tenho um plano. Qual o plano? Vai ser assim. E aí, vocês vão pra onde, hein? Não, João, mas a gente só veio ver se a piscina tava limpa. Ah, sim. Bora pra ali. Gente, é sério. Se eu fosse vocês não tomassem banho de piscina nessa hora, não? Quem foi que disse que nós queríamos tomar banho? Vocês já ouviram falar da história da loira da piscina? Não. Loura na piscina? É, a gente não ia tomar banho de piscina. Pois é. Gente, a história é assim. Minha mãe já me conta quando era pequena, tá? Era uma loira que, é, depois das nove da noite ela aparecia com as crianças na piscina. Tipo, as crianças mais obedientes que queriam muito tomar banho de piscina. No escuro ela aparecia e pegava elas. Já tinha muitos casos de crianças que ela pegou e nunca mais foram vistas. Então, você tem que cuidar, viu? Ai, que medo. Pois é, eu já tô indo pra casa, né? Porque, né, já tá ficando tático. Gabriel, bora aproveitar que o jogo já foi. Bora tomar banho na piscina. Vamos. Quem foi que desligou a luz. Ah, mas a aí da outra tá ligada e dá pra gente tomar banho. Quem ligou a luz. Ah, mas a aí da outra tá ligada e dá pra gente tomar banho. E uma, duas, meia e já Depois a gente vai pra casa Pronto gente, já acabou Ah, espero que esse vídeo fique legal Porque deu tanto trabalho pra gravar Nossa, hoje tá tão quente, a gente poderia ir lá pra piscina? Piscina, oba, eu posso chamar uma amiga minha? Pode, mas que amiga? A Joaquina, ela mora lá perto de casa Tá bom então, quando a gente for pra piscina a gente avisa A gente aproveita e chama a Isabelle também, né? Eu tô indo, eu vou chamar ela Até daqui a pouco Opa, deixa eu ver essa boneca Ela é muito linda Sim, sim, sim Chata, chata, chata Vou pegar essa boneca e vou esconder Mãe chamou Eu já vou Segura aqui, já eu volto Jurema, atende a porta Ei, ei, não quero esperar Vou me divertir, me deixa entrar Eu sei que vim de cruzar Mas aqui na terreira Quero fazer bagunça Conhecer a Jurema Jurema, essa mina tá surda, hein? Jurema, o que foi? Tu não escutou te chamando, não? Vai abrir o portão que eu tô ocupada Tá, mãe, tô indo, não Percebi, vai logo Oi, Jurema, vamos brincar com você? Oi, Isabelle, eu tava sem ninguém pra brincar, então bora brincar mesmo? Vambora, trouxe minha alcinha Oi, Gabriel Oi, Joaquina, você demorou, hein? Eu tava me arrumando E cadê aquela sua amiga que você queria me apresentar? Não, na verdade ela não é minha amiga Ela é minha prima E eu quero que vocês conheçam pra nós ir pra piscina Ai, piscina, eu adoro Pois vamos, eu tenho certeza que você vai gostar dela Quem é aquela menina ali com o Gabriel? Deve ser aquela menina lá que ele disse que ia chamar pra tomar banho de piscina com a gente Eu tenho a impressão que eu já vi aquela menina em algum lugar Eu já vi ela no canal da Itabessa, não sei o nome dela Nem eu, só sei que ela é chata Já pensou? Ela e a Jurema juntas, hein? Ih, não daria nada certo, viu? Acompanha Eu vou lá Tá bom Rafi, quem será dessa vez? Isabelle, eu sabia que você tava por aqui Gabriel, o que você tá fazendo aqui? Eu vi chamar pra você tomar banho de piscina comigo e com os meninos Nossa, que legal! Mas antes eu queria te apresentar uma amiga minha Vem aqui fora Gabriel, a Isabelle, eu já conheço essa chata Chata é você Hum, como assim você se conhece? Ela é filha da amiga da minha mãe E ela só fica me perturbando Ela até rasga minhas atividades Daquele dia você e sua amiga estregam meu cabelo, sua chata Mas você mereceu Você já vai pra piscina ou não? Eu não vou entrar na piscina com essa chata Tá nem aí, tá nem aí, tá nem aí Ah não, você e a Jurema O que que tem ela e a Jurema? Elas não podem se encontrar Vai, mas ela já vai abrir o portão e nem voltou mais Eu vou lá, não Sai daqui agora, Joaquina Não saio daqui e ninguém me tira Hum, Isabelle Ai não, vou pra casa Isabelle, espera Quem é você? Eu que pergunto quem é você Cadê a Isabelle? Saiu pra casa dela? Eu acho, eu vou atrás dela Você é nova por aqui? Eu não, eu moro aqui faz tempo e você? Também faz tempo que eu moro aqui Você parece ser bem chata Gostei de você Você que é chata A Isabelle já disse várias coisas que você fez com ela Olha, a Jurema tá com aquela menina O que será que eu vou aprontar, hein? Ah, lá vem eu tomei bagunça Já aprontei muitas com eles Tá afim de aprontar alguma coisa com eles e a Isabelle? Aprontar é comigo mesmo Você tem algum plano? Claro que eu tenho Eu venho aqui dentro que eu te conto Tá bom Então, qual é o seu plano? Então, vou te contar agora Você vai pra piscina? O Gabriel me chamou? Por que não me chamaram de novo? Eu vou aparecer de surpresa Mas o que a gente poderia aprontar na piscina, hein? Ah, eu já sei o que fazer Ai, apareceu um sol aqui Vamos embora, é pra ali Jurema! Ai, mãe, que susto! Nova amiga, é? Prazer, sou Joaquina Mãe, eu posso ir pra piscina com a Joaquina? Pode ir pra piscina Mas eu não quero reclamação de você, viu? A gente vai se divertir muito Pois cuida, menina Vai se trocar Vamos, Joaquina Vamos! Ai, eu quero entrar logo nessa piscina Será que a Itabeli vai vir? Depois que ela soube que a Joaquina vai, ela saiu correndo A gente viu ela com a Jurema hoje, não foi, Natássia? Pois é, de frente pra casa da Jurema Será que elas vêm? Eu acho que sim Ai, eu vou logo entrar Bate aí nesse portão, toida Pra entrar na piscina Tá bom Ai, quem é que tá quebrando esse portão? Oi! Ah, vocês vieram Oi, Mariana, tudo bom? Oi, tudo bem sim Tenho certeza que elas vão aprontar alguma coisa Oi, meus fãs! Oi, pessoal! Oi, Joaquina Eu pensava que você não ia vir Achou mesmo que eu ia perder a piscina? Ah, não, a Jurema de novo Vamos vencer? Vamos! Vamos! Música Música Nossa, Jurema, eu tô amando essa piscina Eu também Acha que devemos começar? Começar o quê? O quê? Nada não, menina É só pra gente nadar Mas antes eu vou no banheiro Vamos lá comigo jogar aqui Bora Jurema, você vai falar seu plano ou não? Claro que eu vou Tá bom A gente poderia começar derrubando a Mariana da piscina Ah, peguei no flagra Ai, menina, que susto Eu só quero ver quem é que vai conseguir me pegar Música Ai, derruba ela, derruba ela Vai! Música Vai, Joaquina, vai! Eu sou mais esperta que você Ah, até parece Eu quero brincar, vai Eu não vou contar meu plano pra Joaquina Eu já sei quem eu vou chamar Vem, Natália Música 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 Joaquina, fala logo o que você e a Jurema estão aprontando Não sei A Jurema tem um plano e ela não me disse Mal eles sabem que eu peguei o controle das luzes da piscina Gente, mas vocês sabem, né, que a maioria dos planos da Jurema nunca dá certo E falar da Jurema, onde é que ela tá? Ah, sei não Olha que tal a gente vir pra piscina de noite É, mesmo que a gente nunca viu, pra piscina de noite Ai, eu topo De noite é melhor ainda, vai me botar meu plano em prática Música Música Como foi o dia das mães de vocês? Ai, Júcia, o meu foi maravilhoso Sai com minha filha, com meu esposo Fui pra praia O meu também foi ótimo Fiz um almoço ontem, passei do lado da minha filha, da minha família Foi maravilhoso E a tua filha, mulher, como é que tá? Tá tudo bem com ela? A Natácia às vezes me tira do sério, mas é coisa de criança, mas é maravilhosa ela, de filho A Isabela é um amor de pessoa, mas vive brigando com a amiga dela, a Joaquina Quando as duas se juntam, só misericórdia Eu não sei se vocês conhecem ela, ela é uma meninazinha mais ou menos do tamanho da Isabela Que usa dois pomponzinhos, um do lado e um do outro, e vive pulando Eu conheci essa menina, ela tava aqui em casa com a Jurema Não acredito que a Jurema me trocou por ela A Isabela não quis ir pra piscina, porque ela já sabe como a Joaquina é Vou já tirar a Natácia da piscina, já tá bom demais Com certeza, tão tudo lá se divertindo Fica triste não, filho, a Jurema não te trocou A Jurema mesmo disse pra mim O que que ela disse? Que você é a melhor amiga dela e sempre vai ser Sério? Deve ser a Jurema Vai lá, Isabela Tá Nossa, que demora Jurema Eu sei que você já me trocou pela Joaquina Eu não ia te trocar pela aquela chata A Joaquina tá na piscina com os meninos Eu tenho um plano contra ela E a turma da bagunça Tá, mas eu só quero aprontar com a Joaquina, porque eu gosto da turma da bagunça Ah, então vamos então A Bete e a Jurema vão pra piscina e vai dar pra gente assustar Será que isso vai dar certo mesmo? Claro que vai, né? É infalível E se o menino ficar com raiva da gente? Vai ser só um sustinho, eles não vão nem ficar com raiva Ah, eu só quero ver a cara da Joaquina na hora Eu também Vocês ainda vão pra piscina hoje? Acho que a minha mãe não vai deixar Pois eu vou de novo Eu adorei a piscina Eu tenho medo de tomar uma de piscina à noite Vale medo de quê? Sei lá, vai caber esse bicho lá Bicho? Que medrosa Medrosa é você Você que é Chega Ela não faz nem um minuto sem brigada Pois é, né? Vamos logo ter mais esse sorvete Vamos, que eu quero ir pra piscina Eu que não vou com essa chata da Joaquina Vem tirar sua mamãezinha que não deixei você ir Ei menino, eu vou jogar esse sorvete em você Ai é? Ora aí, nem um minuto sem briga Ela que começa Ai, vamos logo pra piscina Pode ir gente, eu vou pra casa Pode ir minha filha Isabela, espera aí Eu só vou pegar o lençol Ah, o lençol franco Jurei amor, o que foi isso? Mãe, mãe, mãe Não foi nada, mãe Que história que não foi nada? Eu tava arrumando ali meu guarda-roupa E essa zoada Não é nada Mãe, é porque assim que eu derrubo as suas maquiagens É, eu só vim pegar esse lençol Eu vou olhar minhas maquiagens pra ver se você não quebrou E pra que esse lençol a hora desse? Tá com frio, é? Tá doente? Mãe, é porque eu vim pegar esse lençol Porque o meu lençol tá sujo Aí eu peguei esse pra mim poder dormir, né? Sem enrolar Hum, tá gaguejando demais pro meu gosto Eu espero que seja verdade É verdade, mamãezinha do meu coração Não se preocupe Agora ninguém vai me impedir Ai, Jurema, eu tô com medo de minha mãe descobrir Espero que eles não contem nada Eles tão vindo Fiz, conte! Jumbi! Jumbi! Mas vocês demoraram, viu? É porque a gente tava tomando sorvete É verdade, tava tão bom Vamos logo, até que calor Eu tô querendo entrar na piscina Olha, ele fechou o portão Eles não foram pra piscina agora É, agora a gente se esconde lá atrás Gente, olha só Tá faltando muito pouco pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos Ai, que bom, tô muito feliz Nossa, que legal Falta muito pouco Temos que comemorar, viu? Se for fazer uma festinha, viu? Já estou convidado A gente ainda vai planejar Agora vamos logo pra piscina Ai, eles chegaram Agora deu a hora de eu usar o controle das luzes Tá na hora de usar o controle Calma, eu tô esperando o momento certo Pra eu poder ligar as luzes Tá gostando de Joaquina? Nossa, tá muito legal A Ana, você não sabe que tá perdendo É mesmo A gente tem que vir mais vezes de noite Ai, agora sim Que apagou a luz Que apagou do nada Nossa, eu acho que tá falhando Liga de novo meu controle Espera aí, gente Que eu vou sair aqui pra procurar o controle Vambora, eu tô com medo Gente, o controle não tá aqui não Eu sempre deixo aqui Sumiu do nada Vale, sumiu do nada Eu não quero ficar no escuro Gente, depois eu procuro, viu? Eu quero aproveitar a piscina Eu vou entrar de novo Gente, calma Me assustando de quem é só foi É a minha mãe, é a minha mãe Quem tá aí, aparece agora Tô com medo de sair daqui Por logo sai daqui Por favor, fantasma Por favor, não faz nada comigo Tinha que ser a Jurema Tinha que ser A Joaquina caiu direitinho E vocês também caíram direitinho Você pegou o controle das luzes hoje Enquanto a gente tava correndo, né? Até você, né, Isabelle? Bom, eu só queria assustar a Joaquina mesmo Não tem graça Vocês vão me cagar Vão mesmo Vamos pegar elas e jogar dentro da piscina Com roupa e tudo Calma, gente É porque eu só queria me vingar Por não ter me chamado Pra vir tomar banho de piscina com vocês Mas, gente Calma Corre, Jurema Jurema Ô, mãe, mas hoje é domingo Mas bora, se levantando Que já passou da hora de acordar Só mais uns minutinhos Embora, Jurema Cuida, já tá na hora Pronto, Gabriel Já gravei Agora vou postar Posta Adoro essa música Oi, meninos Oi Oi Estão fazendo o quê? Gravando de novo? Eu tô fazendo dancinha Se você não me segue Vai lá me seguir Pois é E você tá fazendo o quê? Eu tava dormindo Aí minha mãe me acordou Aí eu vim passear um pouco E cadê o resto dos meninos? Agora o turma Não aguça só vocês, né? Se cadê a Mariana e a Natácia Não, elas não apareceram mais Ai, hoje tá muito chato Eu vou pra minha casa Ó, também vou Não tem nada pra fazer aqui Tchau, Jurema Ah, fui me deixar aqui sozinha Que barulho é esse? Já voltou, filha? Não tinha ninguém pra brincar Então eu voltei pra casa A sua amiga Natácia tá aqui Sério? Que legal Ela tá lá no seu quarto Lá esperando, viu? Vai logo Cadê essa menina? Mãe, ela tá aqui não? Oi, Luiz Ah, oi, gente Tá fazendo o quê de bom? Só que assistindo os vídeos no YouTube Quem é essa daí? Essa daí é a Liz Moura Ela voltou com o canal dela, João Vitor? Sim, gente Ela voltou a postar vídeo no canal antigo dela Tá muito legal Eu gosto muito dela Tô muito feliz que ela voltou Ela merece Ai, ainda bem que ela voltou Eu amo os vídeos dela Pois é, a gente podia assistir um filme mesmo Tem um filme muito legal pra gente assistir Pra vocês não gostar Vai, coloca aí Coloca Você vai lá no YouTube Ele tá beijando Por que tudo tá roxo? Eu nem gosto de roxo Eu gosto de roxo Mãe, mãe, mãe Tá tudo roxo Mãe, mãe Cadê você? Por que tá tudo roxo? Mãe Mãe Ué Por que a gente tá na casa da Jurema? Não, não é de gente, né? A gente não tá no teu quarto Pois é Que? Ai, meu Deus Eu fui do mundo Gente, olha o disco voado Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Dormindo, você acordou Aí apareceu uma nave alienígena Como é possível a gente ter sonhado a mesma coisa? Jurema, que gritos são esses? Quer me matar de susto? O quê? Mãe, ainda bem que você apareceu Mãe, ainda bem que você apareceu Eu já tava aqui, menina Eu apareci de onde? Mãe, eles estão vendo Cadê as naves? Que nave, menina? Cuida, bora merendar Aliás, almoçar Porque é só hora de almoço Não é de merenda Ai, gente Depois dessa vai pra casa Eu também vou Eu também Ai, ainda bem que foi só no sonho E aí, gente Vocês já sabem que fantasia vocês vão usar amanhã? Eu já sei Minha mãe comprou minha fantasia Minha mãe também já comprou pra mim? Não comprei fantasia pra mim, não Até porque eu nem gosto muito de Halloween Nem eu Até porque nem se comemora Halloween aqui no Brasil mesmo Pois é, eu queria que aqui tivessem Igual aquelas coisas assustadoras Igual nos filmes Pera, tive uma ideia Que ideia? E se a gente fizer nosso próprio Halloween? Verdade, a gente pode pedir doces nas casas Já sei mesmo que daria certo Ninguém ali podia dar as bruxas daqui Mas vai que a gente fazena As outras pessoas queiram fazer também Vocês não conhecem mesmo Halloween, né? Como assim? Vocês nunca ouviram falar Que se comemorar o Halloween Bruxas do Halloween vem capturar as crianças Mentira, bruxas existem Mas é verdade, é uma lenda antiga Vocês nunca ouviram falar Não, tenta assustar a gente A gente sabe o que é mentira? Tá bom, né? Acredito se quiser E aí, a gente vai comemorar o Halloween ou não? Porque se a gente for Eu tenho que comprar uma fantasia pra mim logo Vamos! Eu vou chamar a Isabela e os meninos também Tu vai participar também, João Vitor? É... Ah, tá bom, eu vou Pois então a gente vai chamar isso? Tchau! Tchau! Ah, essa brincadeira já tá chata Eu vou brincar de outra coisa? Que tal brincar nos esconde-esconde? De novo a gente já brincou de todo dia? Hoje a gente já tá chata A gente vai brincar então Ah, eu não sei O que vocês estão fazendo no que? A gente tava brincando Gente, vocês sabem, né? Que amanhã é dia das bruxas Aí é mesmo, né? Eu lembrava Então a gente tá pensando em fazer uma comemoração Tipo que nem nos filmes Legal, gostei Gosto do dia das bruxas Mas só tem um pouquinho de medo A gente vai estar de fantasia, né? Sim, inclusive eu já tenho a minha É de bruxa Vou de bruxa também, Natácia? Não sei que fantasia eu uso Vou de batata fritão, dois, três Ah, eu tô muito animada Tem que ter doce, né? Vamos acabar ganhando só rapadura Melhor do que nada, né? Até porque por aqui ninguém pede doce na nossa casa no Halloween Mas qualquer coisa serve até chile Eu vou atrás de uma fantasia hoje Já até pensei em uma Ué, é um trovão, mas o tempo nem tá fechado É não, que estranho Ai, eu vou ficar doido Fique pra cá, senão minha mãe briga Gente, eu tenho que ir, tchau Também já vamos, tchau 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 Hum, então quer dizer que essas crianças estão querendo comemorar o Halloween? A rainha bruxa vai adorar visitar esse universo Preciso informar pra ela imediatamente Nossa, mamãe, adorei essa fantasia Ai, filha, tá linda mesmo Eu sabia que você ia gostar Esse vai ser o melhor Halloween de todos Parece que vai ser mesmo, viu? Todos os meninos vão estar fantasiados Nós vamos pedir doce ou travessura Olha que legal Só não volta pra casa tarde, viu, filha? Tá, mamãe, já estou com a minha sojinha de doce Ah, pois tá bom, filho Então se divirta-se Tá bom, mamãe, tchau Tchau Olha, a gente só viu o Miguel Oi, menina Oi, Miguel Gostaria de fantasia? Olha, tia mamãe, Miguel Eu tô de enfermeira malvada A fantasia de você tá muito legal Ah, obrigada Vamos lá pro Jean Vite Os meninos devem estar lá Então, boa Vai, Jean Vite Só vou pra Isabelle Será que vamos pegar muitos doces? Bom, eu espero que sim, né? Oi, a Isabelle Oi, gente Gostou da minha fantasia? Minha mamãe que escolheu Nossa, eu adoro a Isabelle Tá muito bonita Tá linda Também gostei, viu? Ai, essa menina me atrapalhou Eu tava tão perto Miguel, você tá bem? Sim, eu tô bem Por que você saiu andando do nada, Miguel? Eu não sei Teu foi medo? Vamos logo lá pro Jean Vite Que é melhor Bora, já tá escurecendo Será que vão dar muitos doces pra nós, hein? Será que a gente não vai ganhar nenhum robôzinho? Eu acho que não, viu? Doces ou travessuras? Isso, Gabriel A gente vai falar desse jeito O pessoal vai achar estranho, né? Mas tudo bem É sério que vocês não têm medo da lenda de Halloween? Me poupe, né? Sério que tu acredita nisso? A gente já disse que não vai acreditar mais nessa tua historinha Nada vai estragar nossa lenda de Halloween Essa lenda é verdadeira, não é só um historinho Aham, sei Tomara que hoje não chove Se chover, vai estragar tudo Chegamos Nossa, arrasaram as fantasias, viu? Obrigada, vocês também Estamos com a cesta de doces combinando Não vejo a hora de pegar vários doces Ah, eu também Então vamos Oi, pessoal Estamos aqui Mais uma noite de... Halloween Hoje a gente vai pedir doces, gente Vamos ver o que vai dar, né? Então fique ligado Então o resto aqui tudo bem Gente, essa rua tá muito esquisita Pois é, não tem quase ninguém na rua Pra gente se separar em dois grupos Cada um pedir doces Cinco ruas diferentes Uma pra ali Outro pro outro lado Assim vai ser mais rápido Melhor mesmo A gente vai pra uma e vocês vão pra outra Espero que a gente ganhe pelo menos algum doce Porque a gente já arrumou as fantasias Então vocês e o menino vão pra ali E a gente vai pra ali Vocês pedem naquelas casas Doces não travessuras Olá, crianças Doces não travessuras Ah, hoje é meu dia... Ops De dar as bruxas Eu vou ver se tem alguma coisa lá dentro pra vocês, tá bom? Olha só, ela vai dar doce pra gente Sei não, viu? Isso tá muito esquisito Ah, pronto, agora só falta de ouvir dizer que a mulher é uma bruxa de verdade Não duvido não, viu? Realmente ela parece uma bruxa Aqui, crianças, eu separei uma sacola de doces pra vocês Espero que gostem Obrigada por ter os doces Então, eu separei porque eu sou muito boazinha Quero que vocês comam tudo pra vocês ficarem bem gordinhos e apetitosos Nossa, não conseguimos nenhum doce Eu não ganhei nada Minhas abobinhas estão vazias Será que os meninos encontrarão algum doce? Eu acho que não Olha, ela errei Com uma sacola cheia de doces Gente, a gente ganhou vários doces Nossa, são muitos doces Podem pegar, gente Um de cada vez Gente, espera O que foi, João Vitor? Essa mulher que deu aqueles doces pra gente, ela é uma bruxa João Vitor, para com isso, bruxa não existe Se eu fosse vocês não comeria esses doces Meu Deus, parece que vai viver muito Vamos ter que ir pra casa Já pegamos doce Todo mundo já pegou os doces mesmo, então vamos embora Ai, eu tenho que provar esse de abóbora Ai, eu também Hum, um pouquinho na vida A gente não vai atravessar A gente tem que ir pra casa Muitas crianças, Janete Parece que iremos nos dar bem Viu, sobe, tem pra vocês Não vão escapar da gente tão fácil Cadê minha mãe? A lenda da bruxa real Vocês não vão escapar do meu feitiço Nada vai me atrapalhar Deixa eles em paz Finalmente, com essas crianças o meu feitiço vai dar certo Espera, gente, eu tô sentindo alguma coisa diferente em mim Eu também Também tô sentindo Janete, eu não acredito que você entregou os doces errados Sim, majestade, perdão É porque são muito parecidos Eu me confundi Eu não acredito Gente, o que tá acontecendo? Deixa eles em paz Peguem as crianças Majestade, tá tudo bem? Claro que não tá tudo bem O meu plano deu tudo errado Majestade, não se preocupe O efeito dos doces passa rápido Mas eu dei muitos doces Temos que capturá-los imediatamente Temos que capturá-los imediatamente Temos que você precisa comer esse doce pra lhe dar a derrotar a bruxa Não sei não, isso não é confiável Come logo, isso dá super poder Tô com medo Não quero mais ficar aqui Não quero mais ficar aqui Ah não, é ela E agora? Já sei o que eu vou fazer Sofia não! Sofia sai daí! Já entendi Já entendi, Sofia Ah não! É sério que vocês acham que vão nos derrotar com esses poderes e uns medíocres? Mas eu tinha feito Não! Como é possível esses doces serem tão poderosos? Deu certo, João Vitor Você derrotou uma bruxa Continua, Sofia Ah não! Não! Me solta! Entregue já esses doces Não vou jogar ela no calabouço Solta ela! Só se me entregarem os doces, né? Senão será o fim dessa pirralha aqui Ai meu Deus! Temos que salvar minha prima! Eu tive uma ideia Quanto mais bombom Mais poder É verdade, Miguel! Me dá aí a sacola! Pra onde eles foram Que peso que estou fazendo? Obrigada por me salvar Esse sim foi o Halloween mais louco da minha vida Eu nunca mais vou me esquecer desse dia Se a gente contar isso pra alguém Ninguém vai acreditar Ninguém mesmo Ainda bem que deu tudo certo Eu ainda não consigo acreditar Que nós derrotamos duas bruxas Verdade? Gente, olha! Todos os doces sumiram Que estranho pode ter sido a explosão Que estranho, né? Amém. 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 Amém.